Isso aí pessoal, estou aqui na Vila Progresso, logo aqui do lado está acontecendo um joguinho de futebol e eu estou atrás de um cemitério abandonado, que me falaram que aqui tem falaram que ele fica aqui do lado do campo de futebol e eu vou descer lá para mostrar aí para vocês você que está chegando agora e não é inscrito, já se inscreva aí na TV Pardal comenta que eu vou responder a todos e se estiver gostando já deixa o like me falaram que o cemitério é bem aqui, nessas árvores cemitério abandonado, abandonado aí há mais de 50 anos olha só que local bonito sol já está quase se pondo e ali o pessoal jogando uma partidinha de futebol olha só a grossura dessa árvore faltou nosso amigo Baiana aqui, para falar a idade dessas árvores o horário agora é quase 6 horas da tarde várias borboletas vamos ver se eu encontro alguma coisa aqui antigo, abandonado vamos ver se eu encontro pelo menos um túmulo aqui para mostrar aí para vocês local aqui ainda bem que tem muita gente ali atrás jogando bola porque sozinho aqui eu não sei não se eu vim opa, aqui eu encontrei um túmulo aqui eu já encontrei um abandonado já achei um aqui, Orides logo ali atrás Orides, grande amigo aí, fotógrafo e aí Orides, como é que está? aqui é um túmulo achamos um túmulo aí abandonado vamos ver se... opa, aqui tem mais um uma cruz aqui olha só pessoal mais um túmulo aqui olha o tamanho da cruz mais um túmulo mais um túmulo abandonado muita espada de São Jorge em volta vamos ver se ali para baixo tem mais alguma coisa mais um túmulo aqui olha só pessoal é muito antigo isso aqui não tem nem placa de identificação eu nunca vi tanta espada de São Jorge junto beleza vai lá Orides eu vou acabar de filmar aqui o o fundo aqui do cemitério local antigo abandonado encontrei aqui na Vila Progresso município aí de Centenário do Sul aqui uma árvore gigantesca e caída essa árvore era centenária pessoal cada moita cada moita aqui de espada de São Jorge era túmulo antigamente eles enterravam no chão não fazia a lápis de tijolo igual é hoje então cada local desse aqui tem uma ossada aí de defunto enterrado antigamente os cemitérios eram desse tipo é isso aí já registrei aí pra vocês o local espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí desse local antigo abandonado aqui nessa parte aqui ó nasceu um formigueiro em cima aí das espadas de São Jorge vou ficando por aqui peço mais uma vez aí quem não é inscrito pra se inscrever comentar e compartilhar fiquem agora com esse pôr do sol maravilhoso um abraço até a próxima semana com mais um vídeo aqui ó e aí Amém. Amém.